Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar da segunda parte dos meus livros de outubro. Bom, já falei dos primeiros cinco livros de outubro no meu vídeo de leituras número 1, e agora, na parte 2, eu vou falar dos próximos cinco livros de outubro. Vamos começar então com um livro que demorou cinco meses para eu terminar de ler, apesar de ter, tipo, acho que 200 páginas no máximo, que é Sonora, da Hannah-Lillith Assad. Esse vai ser um livro contemporâneo que vai contar a história da Alan, que é filha de um pai palestino e mãe israelita, que os dois se conheceram lá em Israel, daí eles fugiram justamente por um ser palestino e outro israelita. Daí eles fugiram para Phoenix, nos Estados Unidos, e tiveram uma filha lá, e daí eles moram lá naquele deserto. A Alan, quando a criança, vai conhecer a Laura, que é uma menina que mora por lá também, e daí o livro vai contar sobre os vários anos de amizade das duas, então o livro vai intercalar entre o passado, que é quando elas são crianças e daí vão crescendo adolescentes até os vinte e poucos anos, e o presente, que é quando a Alan volta para Phoenix depois de ter se mudado para Nova York. Esse é um livro que eu pensei que eu ia amar quando eu comecei, porque ele foi vendido como um livro bem literário, que quer dizer que a escrita da autora é bem experimental, e vai contar, né, sobre a relação das duas meninas, e daí tem até, assim, um side plot que é sobre uns mistérios que estão acontecendo no deserto, e você não sabe se é de verdade ou não, então é tipo um pinguinho de alívio mágico ali no meio, então eu pensei, esse livro é para mim, né? E no começo, realmente, eu estava gostando muito. A escrita da autora é super poética, e essa parte do deserto, de quando elas eram crianças e adolescentes, assim, e várias coisas estranhas acontecendo, que parece que tem um espírito no deserto ou não, toda a escrita, a descrição poética, né, daquele lugar e tal, essa era uma parte muito atmosférica do livro, e eu estava gostando muito, só que daí quando chegou, assim, da metade para frente, que daí elas se mudaram para Nova York, essa parte da atmosfera, né, do deserto e tal, acabou, e daí meio que não teve mais nada para me segurar na leitura, sabe? Porque eu não estava muito interessada nos personagens, eu não estava muito interessada na linha do plot, porque, basicamente, eu até hoje não sei qual que é o plot desse livro, eu meio que terminei o livro sem saber qual foi o objetivo dele, sabe? Eu não sei muito bem o que a autora quis com essa história, e com livros desse jeito, né, a escrita pode até levar a leitura até certo ponto, mas daí depois, nenhuma escrita muito maravilhosa vai conseguir segurar, né, uma narrativa que não tem nenhuma linha narrativa, não tem nenhum desenvolvimento de personagem, não tem nada, então, assim, sei lá, eu gostei da escrita da autora, mas de resto, não teve nada do livro que prendeu minha atenção. O próximo livro é uma antologia de contos russos, que é There Once Lives a Woman Who Tried to Kill Her Neighbor's Baby, da Ludmila Pretu... Petrushitskaya, eu acho que é assim que fala. Esse livro, ele vai ser lançado aqui no Brasil ano que vem pela Companhia das Letras, eu não lembro direito o nome do título, mas é alguma coisa, assim, houve uma mulher que tentou matar o filho da vizinha, já tá em pré-venda na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, mas então eu peguei, eu finalmente peguei esse livro pra ler, porque ele já tava na minha mochilite faz tempo, daí quando eu vi que a Companhia das Letras ia lançar, eu fui correndo atrás. Essa é uma antologia de contos, meio que com climas, assim, de contos de fadas, apesar de nenhum dos contos ser realmente baseado em algum conto de fadas, mas todos esses contos têm uma atmosfera, assim, de fábulas dark, contos de fadas dark, na descrição em inglês tá falando que é um livro ótimo pro Dia das Bruxas, porque a autora vai realmente focar no sobrenatural. Eu peguei esse livro pra ler, e assim, apesar de nenhum dos contos em si terem ficado na minha mente, sabe, tipo, agora se você perguntar, me conta aí a história de um desses contos, eu não vou saber, apesar de os flotes não terem ficado na minha cabeça, a atmosfera do livro me marcou muito, porque eu não sei como explicar, mas, assim, às vezes a gente lê autores russos que tratam dessa época da União Soviética, e todos eles têm meio que um clima, né, uma atmosfera bem parecidos e bem únicos daquele momento. Todos os contos desse livro, realmente, dá pra você perceber que foram escritos nessa época da União Soviética, quando a União Soviética tava caindo, né, tava se quebrando e daí virando vários países. Os contos vão ser realmente darks e tal, mas é porque eles vão focar nessa decadência, realmente na destruição dos núcleos familiares e da sociedade e tal. A autora vai usar de elementos sobrenaturais, de realismo mágico e tal, pra tratar, né, de assuntos como a fome, a guerra, a pobreza, as várias doenças e epidemias que aconteceram, e a morte, é claro, a morte vai ser um tema presente em praticamente todos os contos dessa antologia. Então, quando ela for lançada aqui no Brasil, eu super recomendo vocês pegarem pra ler, porque a atmosfera que a autora cria nessa antologia é realmente, assim, bem única. Os próximos dois livros são os livros vergonha alheia do vídeo, né, porque sempre tem que ter um, que são os dois primeiros livros da série Scarlet and the White Wolf, da Kirby Crowell. O primeiro livro se chama The Paddler and the Bandit King, e essa série vai ser basicamente uma... O primeiro livro, na verdade, vai ser uma reimaginação do conto da Chapeuz em Vermelho, mas com dois personagens masculinos. Mas a autora vai sair dessa premissa de recontagem de Chapeuz em Vermelho bem logo, assim, nos primeiros capítulos, e daí criar uma série de fantasia toda nova com esses dois personagens. Então, nesse conto, o Scarlet, que vai ser, né, a Chapeuz em Vermelho, ele é um vendedor ambulante daqueles que saem de cidade em cidade vendendo as coisas, né, que existiam antigamente, na época feudal e tal. E aí o Lobo, o Leal, vai ser um dos... Bandits. Ele vai ser o chefe lá de uma gangue que vai tomar conta de uma estrada e começar a cobrar pedágio, né, de todo mundo que passa por lá. Então, tipo, quem quiser passar por lá tem que pagar pros bandidos ou sofrer as consequências. E daí o Scarlet, como ele é um vendedor ambulante, ele precisa, né, passar por lá, mas ele não quer pagar o pedágio, então ele vai tentar achar várias formas de passar por lá e daí os dois vão começar a interagir juntos e etc. Vocês sabem o que vai acontecer. Eu tinha achado esse livro há uns dois anos atrás quando eu tava passando o Roger Reads e procurando por recontagens de Chapeuz em Vermelho, porque é um dos meus contos de fadas favoritos. Daí em outubro, uma menina que eu sigo, ela postou uma lista no Twitter de livros com queer wearables, que é, ou seja, né, com lobisomens LGBT. E daí essa série tava lá na lista de recomendações com a seguinte frase Essa série, apesar de parecer ser ruim, é surpreendentemente boa. E essa expressão surpreendentemente boa é meio que a expressão da minha vida, né, com os livros que eu leio, né, eu pego os negócios que parecem desse modo nada a ver e daí eu falo Nossa, apesar de tudo até que foi bom. E é bem essa a minha opinião, pelo menos desse primeiro livro, foi surpreendentemente bom. Parecia que ia ser um negócio sem pena em cabeça, mas a autora consegue criar uma história de fantasia que não tem nada a ver com o conto de fadas entre os dois personagens sem parecer forçado. Eu acho que o ponto mais forte dessa série não é a escrita, porque a escrita é bem assim... Mas o que ela consegue fazer é criar um mundo fantástico super diferente, porque ela cria vários países diferentes e todos com as suas culturas e regras sociais e tal, então isso é bem legal. E uma coisa que eu gostei é que a relação dos dois personagens principais no primeiro momento parecia muito clichê e clichê de um jeito que eu não gosto. Os dois personagens no começo se odeiam, mas daí o cara fica dando em cima do interesse romântico toda hora e o interesse romântico falando não, não quero, não sei o quê, mas daí ele fica lá dando em cima cada vez mais e daí no final a outra pessoa que estava negando fala, ah, mudei de ideia. Sabe esse clichê que usam em vários romances? Eu odeio. Eu acho que assim, se o cara está dando em cima da pessoa e a pessoa fala não e ele continua, ele que está errado, não a outra pessoa que negou, né? Não importa o quão olha, lindo e maravilhoso e legal o outro cara é. Então, esse livro começou com esse clichê e eu já fiquei, ai não, lá vem. Mas daí, olha só, a autora, ela mostra que o cara estava errado, o cara dando em cima da outra pessoa que estava errado, não o outro. Porque chega uma hora que o Scarlet, ele fica cansado do Leo dando em cima dele e daí ele dá um chega pra lá nele que manda o outro cara correndo com o rabo entre as pernas e daí a narrativa deixa claro que a atitude do Leo no começo de ficar dando em cima do outro apesar do Scarlet ficar falando não, na verdade atrapalhou mais o desenvolvimento da relação deles do que ajudou porque isso tornou mais difícil pro Scarlet confiar nele e daí a relação demorou mais pra acontecer por causa disso. Eu fiquei, nossa, parabéns, finalmente uma autora decente nesse mundo tratando desse negócio de caras que não sabem receber um não. Então, essa parte me fez até que me surpreender com o primeiro livro daí eu peguei o segundo livro pra ler e daí a minha surpresa meio que já acabou porque a autora conseguiu dar uma reviravolta no clichê que me fez me surpreender de um jeito bom mas daí chegou no segundo livro e ela só manteu o mesmo ritmo do primeiro a mesma qualidade do primeiro e não subiu nem ao nada e como eu não teve mais o elemento surpresa eu já fiquei meio eh tanto que eu lembro mais da história do primeiro livro do que do segundo eu só lembro meio que assim mais do final do segundo livro mesmo que terminou meio que num cliffhanger que me deixou meio que ai meu Deus vou ter que ler o terceiro livro agora mas de resto foi um livro assim bem segundo livro medíocre sabe não tem nem muito o que dizer sobre e aí finalmente a melhor leitura do mês por favor palmas para All the Crooked Sands da Meg Estivater eu já falei desse livro no meu vídeo de lançamentos de outubro mas pra quem não sabe esse é o mais novo livro da autora de A Saga dos Corvos é um livro único que vai contar a história de uma família de santos que moram no sul dos Estados Unidos lá no deserto eles moram numa cidade chamada Bicho Raro é uma família latina e eles têm o poder de realizar milagres e os milagres que eles dizem é o que? eles conseguem concretizar a escuridão das pessoas então os peregrinos vão até lá Bicho Raro pra pedir ajuda desses santos porque eles têm algum problema que eles ou não sabem o que é ou não conseguem enfrentar daí a família concretiza a escuridão deles faz a escuridão sair de dentro deles e exteriorizar de algum jeito mágico uma pessoa vai ficar cega tem uma menina que vai começar a chover em cima dela 24 horas por dia o outro vai virar um gigante e daí o outro vai... a cabeça dele vai ser transformada na cabeça de um coiote e daí essas exteriorizações mágicas são na verdade metáforas pros problemas dessas pessoas e daí quando esse milagre é feito o peregrino vai ter que dar um jeito de resolver a escuridão dele sozinha ele não pode receber ajuda da família e daí assim a parte mais nova da família são os três primos que a Beatriz o Daniel e o outro que eu esqueci o nome e a história vai começar quando o Daniel que é o mais novo santo da família vai ajudar um peregrino a resolver a sua escuridão e daí como ele quebrou o tabu ele vai sofrer as consequências e daí a Beatriz vai tentar salvar ele esse é um livro que eu entrei com muito medo porque eu amo a Saga dos Corvos da Maggie Chivarer mas o único outro livro que eu tentei ler dela que é Corrida do Escorpião eu meio que abandonei na metade eu não gostei nada quando esse livro foi lançado e daí falou a Maggie Chivarer escrevendo um livro único quando ela já não gostei do livro único Maggie Chivarer escrevendo personagens não brancos quando ela já tem um histórico não muito bom disso e daí várias pessoas começaram a cair matando em cima dela falando nossa ela escreveu latinos totalmente errado não sei o que não sei o que ela é muito problemática ai Deus eu fiquei ai meu Deus Chivarer olha o que você tá fazendo comigo então eu entrei com muito medo mas surpresa das surpresas essa lei foi uma leitura cinco estrelas favoritada com certeza um dos meus favoritos do ano primeiro sobre esse negócio de ter escrito os personagens latinos certos ou não eu achei que ela escreveu os personagens latinos de uma maneira muito respeitosa como esse é um livro de realismo mágico que vai pegar a inspiração dos 100 anos de solidão e tal eu acho que o fato dela colocar protagonistas latinos é imprescindível porque aí ela não tá simplesmente pegando um estilo que é latino mas colocando com protagonistas brancos né ela tá respeitando a herança né desse gênero e a história ela é lotada de várias referências históricas e referências religiosas de coisas que aconteceram no México então dá pra perceber que a Steve Water estudou muito antes de escrever né essa família então ela ela fez a pesquisa antes e uma coisa que eu gostei foi que apesar dela tratar de personagens latinos ela não trata de colonização o que eu vi algumas resenhas falando que ai nossa personagens latinos mas não tem nada falando de colonização gente vocês querem mesmo que uma autora branca americana vai escrever sobre colonização não sei vocês mas eu não então eu gostei que ela tipo ela pegou a diversidade e tratou de uma maneira respeitosa mas não pisou onde não deve ser pisado sabe pra tratar contar a história de colonização deixa os autores latinos mesmo contarem ela tem o dever de diversificar né os seus protagonistas mas deixando as histórias tratando realmente dos problemas das pessoas não brancas né nessa parte deixando o spotlight mesmo nos autores próprios não brancos claro muitas pessoas podem ter opiniões diferentes da minha mas eu acho que a Chivara fez a coisa certa nesse caso mas tá tirando essa parte da controvérsia e o livro em si então eu acho que esse livro é o melhor dela até agora é o meu preferido dela? não ainda é a saga dos corvos mas assim em questão de escrita narrativa desenvolvimento de personagem e construção do livro mesmo eu acho que dá pra perceber que ela evoluiu muito em All the Crooked Sense a escrita dela é a melhor até agora pra mim é muito atmosférica ela realmente traz esse clima de realismo mágico eu não li Sem Anos de Solidão como eu falei então eu não posso opinar mas eu vi outras pessoas falando que dá pra perceber que realmente ela pegou a inspiração desse livro pra escrever All the Crooked Sense porque a atmosfera o clima e até o ritmo da leitura lembra muito do Gabo o que me deixou mais curiosa pra ler Sem Anos de Solidão ainda né e uma coisa que eu gostei muito nesse livro e que eu acho que não vai ser pra todo mundo com certeza é que essa história lembra muito assim o ritmo de uma fábula principalmente no começo esse livro vai tratar realmente de um assunto de um tema muito alegórico muito metafórico e daí várias coisas bizarras principalmente no começo vão acontecer os personagens vão parecer mais caricaturas de personagens do que pessoas reais no começo e daí o ritmo do livro vai ser mais lento porque ela vai trabalhar muito a atmosfera então eu vi muita gente que realmente largou o livro no meio lá pelo começo porque não conseguiu passar disso mas assim na minha opinião eu acho que se você conseguir aguentar aguente e continue a leitura até o fim porque a construção de personagem nesse livro eu achei muito legal justamente porque ela começa com estereótipos com caricaturas e daí ela vai lentamente desenvolvendo esses personagens até que chega no final do livro e realmente eles pareçam pessoas reais o jeito que ela fez eu mudar de opinião porque no começo do livro quando ela começou a apresentar a Beatriz eu quando estava lendo eu pensei nossa a Estivarer forçou a mão nessa parte porque ela não parece uma pessoa real ela parece muito uma caricatura só que daí quando chegou no final do livro eu estava chorando porque a Beatriz era uma pessoa real incrível e que eu me identifiquei muito com ela e que eu conseguia sentir o que ela estava sentindo lá no final então esse jeito que a Estivarer fez eu mudar de opinião do começo para o fim do livro foi a minha parte preferida da leitura e assim eu já falei um pouco de Outer Crew no meu vídeo sobre protagonistas sobre se personagens principais tem que ter esse negócio de identificação ou não e daí eu falo que a Beatriz foi o primeiro personagem fictício com quem eu consegui me identificar então foi uma experiência totalmente nova para mim e por isso o livro se tornou ainda mais importante para mim mas justamente por eu ter me identificado tanto com a Beatriz e ter sido tão impactada por ela eu meio que simplesmente voei pela leitura e se você vier para mim me perguntar de uma cena específica eu talvez não consiga falar sobre porque foi uma leitura realmente que eu inalei sabe eu absorvi o tema a atmosfera do livro a alegoria e tal mas como eu li muito rápido eu não parei para prestar atenção em pontos específicos então eu acho que esse é um livro que eu preciso reler logo eu diria que esse é o livro mais Estivar que Estivar já escreveu na vida quem não gostou de O Rei Corvo provavelmente não vai gostar desse livro porque é muito assim dá para perceber que a Estivar só está colocando coisa que ela ama nesse livro que é um clima mais lento um plot que na verdade nem existe o plot é só desculpa para desenvolver o tema do livro os personagens não são ótudos simpáticos não sei o que são personagens difíceis principalmente a Beatriz eu acho que muita gente vai odiar ela o que me deixa triste porque ela sou eu em forma de livro mas enfim e assim eu tenho uma identificação literária com a Estivar muito forte tudo que ela ama em livro eu também amo então quanto mais Estivar o livro for mais eu vou amar mas eu sei que muita gente é o contrário né então realmente vai ser uma leitura que vai dividir aí a opinião entre os leitores bom é isso finalmente acabaram todos os livros de outubro e eu posso começar o vídeo de leitura de novembro olha só por favor palmas para mim eu estou chegando perto de tirar o atraso gente só mais dois vídeos e eu tiro o atraso desses vídeos de leituras amém força que eu consigo até o fim de dezembro mas enfim se vocês quiserem me seguir nas redes sociais os links estão todos aqui embaixo assim como os links para todos os livros que eu falei se vocês têm alguma opinião sobre o The Crooked Sense ou qualquer outro livro que eu falei aqui nesse vídeo contem ainda para nós discutirmos e o vídeo de leitura de novembro está finalmente vindo espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo tchau